É, e o que você espera que vai acontecer nesse baile aqui? O namorado deixou você ver. É marido ou namorado? Está casada? Não, não sei. É só que eu sou médio. Está só pegando? Não, não. Ô, troca. Está meu vídeo aí, troca. Tá, está só pegando. Então, vamos dizer que eu estivesse no baile. Aí, estou lá sozinho no baile dançando. Aí, chega você. O que você falaria para eu me pegar? Vamos lá. Deixa eu ver. Aí, eu estava dançando para você. Eu estava fazendo um vídeo. Ah, eu estou preocupando mesmo. Está com você. Aí, eu olho para você. E aí? Ah, eu não sei. Você me pegaria. Você não fala nada para eu te pegar? Não, eu tenho que estar fazendo isso aqui para você. É o olhar. Entendi. Sentiu, né? Ô, troca. É só olhar, né? Ô, troca. Tem uma novidade. Hoje, importante para te contar e para que nós acompanhamos os partidores do cara que ele vai ser hoje. Dentro do baile, teremos uma câmera ingressante, bem livrada do mundo. Dentro do baile. Cuidado, hein, troca. A Adriana Bombo. A Adriana Bombo estará dentro do baile com uma câmera discreta. Pela primeira vez na direção brasileira, todo mundo vai ver o que roda dentro do baile. Então, você já viu o que aconteceu. Vai acontecer. Eu vou me despedir da Bianca aqui e vou para a Luciana. É como você, Luciana. Tchau. A CIDADE NO BRASIL